Gente, para tudo que você tá assistindo, porque estreou na Prime Video aquela que tem tudo pra ser a melhor série gay do ano. A gente só não sabe se do ano 2024 ou 2022, porque sim, infelizmente, ela tá chegando atrasada no Brasil. É a entrevista com o vampiro, o terror gótico criado pela escritora Annie Rice sobre a relação possessiva, obsessiva, entre o vampiro Lestat e o seu pupilo Lui. Não dá nem pra comparar com aquele filme de 94. E se você nem sabe de que filme que eu tô falando, então se prepara, porque essa série então vai ter o dobro do impacto pra você. Senta aí pra ouvir, porque você vai me agradecer muito por essa dica. Aqui no canal Gay Nerd a gente discute cultura pop e questões da vida gay, e no caso de hoje vai ser um banquete. As duas coisas ao mesmo tempo. Um banquete de sangue. Se você curte esses dois universos e acredita no meu trabalho pra criar uma comunidade um pouco mais nerd e bem mais saudável, considera se tornar um apoiador do canal e receber benefícios incríveis. É só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Um pix de qualquer valor também ajuda muito. E pra você que já mandou pix, eu agradeço demais. Esse canal não seria possível sem a ajuda de todos vocês, apoiadores, seja lá de que maneira você apoia. Então, obrigado demais. Entrevista com o Vampiro é um livro de 1976, escrito pela americana Annie Rice. Foi um sucesso enorme, gerou várias continuações, vários spin-offs e todo um universo de criaturas sobrenaturais que agora tá sendo adaptado pra TV com o nome de Immortal Universe. Além de Entrevista com o Vampiro, tem também a série As Bruxas de Mayfair, que também chegou no Prime Video. Entrevista conta a história de Louis, um homem comum, ali mais ou menos de 1910, atormentado pela culpa e pelo luto, cuja vida muda completamente quando ele é seduzido e mordido pelo poderoso vampiro Lestat. Começa ali uma relação extremamente turbulenta, de amor, de ódio, de violência, que muitos anos depois o Louis tá recontando em detalhes pra um repórter, que no livro não tem nome, mas na série se chama Daniel. Em 1994, esse livro ganhou uma adaptação pro cinema, estrelada por ninguém menos que Tom Cruise e Brad Pitt, os dois maiores galãs da época, e era a primeira vez que o Tom Cruise fazia um papel de vilão. Então o filme gerou um grande burburinho. E o timing dele era muito específico porque ele falava de uma doença fatal, que é passada entre dois homens pelo sangue, e o filme tava sendo lançado bem no auge da epidemia da AIDS. Essa metáfora até que foi detectada pelos críticos, mas basicamente foi só isso. Embora a história seja centrada numa relação homossexual, tudo ficou nas entrelinhas. Não tinha nem um beijo sequer e sexo, então, de jeito nenhum. Ainda assim, o filme fez a alegria de muito gayzinho na época, incluindo esse aqui que vos fala. Aliás, pra você que também assistiu o filme, eu te deixo essa polêmica. Você considera a entrevista com o vampiro um filme gay? Me conta nos comentários que eu quero saber. Corta pra 2022 e, finalmente, a gente ganha uma adaptação que não foge da natureza do livro e da essência dos personagens. Mas mais do que isso, é um caso raro de uma série que eleva o material original. Ela atualizou a história de uma maneira muito inteligente. Agora ela é uma espécie de continuação do livro, mas não exatamente. Ela se passa nos dias atuais. O Louis chama de novo o repórter Daniel, que agora já é um senhor, pra contar novamente a sua história com a desculpa de que muito do que ele disse da primeira vez tinha sido manipulado. Porque os vampiros conseguem mexer telepaticamente com os humanos. Só que a primeira grande mudança aqui é que Louis é um homem preto, ou um vampiro preto. O que faz sentido porque a trama do livro se passa em Nova Orleans, que é uma cidade com uma enorme população preta. Ele é interpretado pelo Jacob Anderson, que talvez você reconheça de Game of Thrones. Ele era o verme cinzento. Então, Louis era um homem preto, em 1910, no sul racista dos Estados Unidos. E ele também é gay. E ele sabe que ele é gay. Ele é dono de vários por dez, então ele até tem um certo dinheiro e o respeito que esse dinheiro traz. Mas esse respeito só vai até certo ponto. Ele nunca vai ser aceito como um homem branco é. Então, esse novo recorte racial dá um duplo sentido pra figura do Lestat, que tá maravilhosamente sendo interpretado pelo ator Sam Reid. Vampiros se consideram superiores aos humanos, então eles não se prendem a certas frivolidades que os humanos levam em consideração, por exemplo, a raça. Ou seja, quando o Lestat se interessa pelo Louis, o Louis tá sendo enxergado pra além da sua raça pela primeira vez. E me diz se isso não é uma questão extremamente relevante nas relações amorosas da comunidade gay hoje. E o outro sentido é que, na percepção do Lestat, o Lestat não fala isso explicitamente, mas fica implícito pra gente, que na percepção dele, por causa desse preconceito, os humanos é que são os verdadeiros monstros. Então, opa, peraí. Nesse ponto, a gente tá concordando com o vilão, a gente tá simpatizando com o vilão. O Lestat não é flor que se cheira, ele é péssimo, mas o público sempre teve uma relação de amor e ódio pelo Lestat, pelo poder que ele representa, pela paixão que ele representa. Por causa de tudo isso, quando o Louis aceita o presente sombrio do Lestat, é uma libertação com os dons vampíricos que o Louis relutantemente aceita, ele consegue se colocar acima do racismo estrutural que impedia o seu avanço social e econômico. Fica mais fácil da gente compreender, porque, pensa o seguinte, se você é um homem preto naquela época, por que você não aceitaria ser transformado num vampiro? Qual é o grande risco? O grande risco é você ser odiado e perseguido por ser quem você é, mas você já é odiado e perseguido simplesmente por ser preto. Pelo menos agora você vai ter alguma forma de poder. E essa coisa de ser descoberto também funciona como uma alegoria pra homossexualidade. Se as pessoas descobrem a sua real natureza, você corre um grande risco. Então você precisa mentir, você precisa fingir ser uma outra coisa. E é muito curioso, porque a sociedade ao redor deles não consegue entender, ou não consegue admitir que entendeu, qual é a verdadeira relação entre os dois. Muita gente finge que não vê, em parte por causa do poder econômico dos dois, mas muita gente também acha que o Louis é o mordomo do Lestat, um outro sinal de racismo. Mas essa libertação que o Lestat ofereceu é também, claro, um aprisionamento. Um aprisionamento nas sombras e um aprisionamento sob o controle do Lestat, que é uma figura amoral. Não são só os humanos que são meros joguetes, meros brinquedos na mão do Lestat. A gente percebe que o Louis também vai ser. Apesar do Lestat aparentemente gostar realmente muito do Louis. E aí a gente entra numa outra alegoria, que pode ser muito interessante pra nós, gays, que é a do relacionamento abusivo. Quando a gente tá preso numa relação assim, parece que a outra pessoa consegue manipular a nossa cabeça, os nossos sentimentos, a nossa memória. E no caso do Lestat, isso é literal. Ele realmente consegue. A mais famosa manipulação do Lestat é a decisão de transformar uma menina de 14 anos em vampira, pra dar pro Louis uma filha e assim eles constituírem uma família. Então outro tema que entra aqui é o da homoparentalidade. Essa menina é a Cláudia, só que ela não permanece uma filha por muito tempo. Porque o corpo dela permanece com 14 anos, mas ela vive pra sempre. Então ela vai amadurecendo com o tempo, né? A inteligência dela amadurece. E ela vira uma mulher adulta presa num corpo infantil. E a partir do momento em que ela não é mais um mero objeto de troca, né? Um peão de sacrifício do Lestat pro Louis, ela vira um fator desestabilizante na relação entre os dois. É quase um triângulo amoroso incestuoso. E pra complicar ainda mais, vale lembrar que a gente tá sabendo de toda essa história a partir da perspectiva do Louis. Do Louis contando pro Daniel. Mas por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá revelando esses segredos? Será que também não tem uma jogada de poder aí por trás? Afinal, mais de 100 anos se passaram e uma boa parte desse tempo o Louis conviveu com o Lestat. Será que ele também não aprendeu a manipular e desumanizar as pessoas? Ou seja, gente, essa série é camada em cima de camada em cima de camada. Eu te garanto que você vai devorar os episódios, estão todos já no Prime Video. Porque além de tudo, no centro disso tudo, tá uma torre da história de amor. Um amor que é destrutivo, mas que é contado de uma maneira belíssima. Nos cenários, nas roupas e principalmente nos diálogos, que são super poéticos. E claro, nas cenas de sexo. Tem uma cena de sexo dos dois levitando que, pelo amor de Deus, além de ser muito sexy, ela tem um poder narrativo enorme de encapsular tudo que aquela entrega significa pra vida do Louis dali em diante. Pra te deixar com ainda mais água na boca, ou sangue na boca, a temporada termina com um plot twist, uma reviravolta que é uma loucura. E a segunda temporada já tá rolando nos Estados Unidos e continua aclamadíssima pela crítica. Atualmente, Entrevista com o Vampiro tem 98% de aprovação pela crítica no Rotten Tomatoes e 80% pelo público. Ainda não tá certo quando a segunda temporada vem pro Brasil, mas certamente não vai levar tanto tempo quanto a primeira. O Prime Video fechou contrato pra ser o streaming oficial no Brasil do AMC, o canal americano que exibe Entrevista com o Vampiro. Então é por isso que chegou essa série, chegou As Bruxas de Mayfair, e chegaram outros sucessos do AMC, tipo a franquia The Walking Dead. Mas eu sei que já teve muito fã que não conseguiu aguentar esperar tudo isso, então já deu seus pulos por aí pra conseguir assistir essa primeira temporada. Então me conta nos comentários, você amou tanto quanto eu amei? E olha que eu nem li os livros da Annie Rice. Aliás, na verdade, eu li vários livros do filho dela, o Christopher Rice, que é gay e sempre faz histórias com conteúdo gay. Esse aqui, A Dance of Souls, é o meu favorito dele. Dia 16 tá chegando, e você já sabe, é o dia do encontro do gay nerd lá na Luz Luderia, pra gente se conhecer melhor, pra gente jogar a conversa fora, pra gente fofocar sobre entrevista com o vampiro, ou o que mais você quiser, mas principalmente pra você conhecer outros gays e nerds, e fazer novas amizades. O link pros ingressos tá no descritivo do vídeo, no primeiro comentário fixado, e também nesse QR Code que tá aparecendo na tela. Lembrando que apoiadores do canal no nível muso tem desconto pro ingresso também, hein? Vem virar apoiador você também. E olha só, tudo indica que realmente vai rolar um encontro do gay nerd em Brasília, em julho. Fica ligadinho nas minhas redes sociais, que assim que tiver tudo definido, eu conto lá. Se prepara, Brasília, que eu tô chegando. Te vejo no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.